Cidinho fez uma pergunta bem legal aqui. João, os vídeos motivacionais em geral têm efeito mais anestésico do que de fato potencializar uma mudança? O vídeo motivacional, ele aumenta a sua energia e ele é um paliativo. Às vezes, não sei se isso já aconteceu com alguém aqui, às vezes você vê um vídeo motivacional e de fato você se motiva e faz grandes coisas depois. Mas aí depois você fica na necessidade de mais motivação, né? Aí você vai tentar ver o vídeo de novo e ainda faz mais o mesmo efeito. Aí você vai ver outros vídeos, às vezes faz um pouquinho de efeito. E quando você menos percebe, você está precisando de mais e mais. Por quê? Porque a motivação provocada por esses vídeos é como se fosse o primeiro contato com uma substância entorpecente. Então, numa primeira tentativa, você consegue ser inebriado pelo efeito, mas depois você não vai conseguir replicar o mesmo efeito, você precisa de mais. E chega uma hora que você está, sei lá, consumindo um monte de vídeo motivacional e não consegue mais atingir aquele estado de motivação. Por quê? Você está confiando muito em fatores externos para se motivar. E a motivação tem que vir de dentro dos seus propósitos. Não esquece aquilo que eu falo. Se você tivesse pendurado na beira de um penhasco só por uma mão, você por acaso ia perder a motivação de salvar a sua própria vida e simplesmente botar a outra mão e subir? Não. Às vezes, se você quer se motivar, comece a pensar nas consequências de não fazer aquilo que você tem que fazer. E, em seguida, as consequências de você fazer. Levando em consideração que nosso tempo na vida é limitado, não vamos ter todo o tempo do mundo para fazer o que a gente quer, então precisamos entrar em ação o quanto antes. E, em seguida, as consequências de não fazer o que a gente quer fazer.